Se o governo não conseguiu oferecer casa, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando e as milícias estão oferecendo casas, né? Mas infelizmente, cara, falta ainda uma vontade política de investir um pouco mais pra aumentar o volume de agentes pra fazer essas fiscalizações. É muito fácil você fiscalizar uma rua igual a 25. Vai dar tumulto? Vai dar tumulto. Você vai fechar aqueles shoppings, vai ter um monte de gente perdendo? Vai. Mas é fácil fazer. Difícil o que é? Fazer inteligência pra descobrir quem tá abastecendo aqueles shoppings. Da onde estão saindo esses produtos? Aonde são os barracões dessas importadoras ou dessas fábricas clandestinas? É isso que a gente tem que fazer. Não é dar porrada no camelódromo. Nós temos que ir pra cima da fonte produtora, da fonte importadora desses produtos, porque é uma ação que vai gerar um resultado muito melhor pro consumidor, pro Estado, fechar a torneira desse problema. Não adianta você ir lá e aprender 100 camisetas numa banca, 200 na outra, 300 óculos na outra, porque amanhã aquilo vai estar abastecido de novo. Você tem que trabalhar na inteligência pra fechar a fábrica ou a importação desse negócio. E é só trabalhando desse jeito, de maneira integrada, e esclarecendo como bendice o Rodrigão aqui, a população e as autoridades, que isso é um problema importante e que nós vamos conseguir melhorar um pouco essa situação. Sim, sim, sim. O Vilela, na semana passada, naquela questão que eu falei pra você de perseguir o dinheiro, é um discurso muito comum da esquerda. Em vez de entrar na favela e trocar tiro com o bandido, descobre de onde vem a receita dele e vai na receita. Na semana passada, a Prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, junto com a Polícia Militar, descobrem lá um condomínio de casas, de apartamentos do Terceiro Comando. O Terceiro Comando montou um prédio e aluga apartamentos. Então, assim, essa facção saiu da venda de maconha e cocaína e entrou no aluguel de imóveis. Não toma construtor e está alugando imóveis. Não, logicamente, um terreno invadido, não paga IPTU, não tem o hábitos do bombeiro, tem porra nenhuma, né? Um preço exorbitante, logicamente, eles ameaçam quem atrasa o aluguel, mas a polícia conseguiu achar. E está sendo demolido esse prédio, na favela da Maré. E a primeira reação da esquerda foi dizer olha que isso é um absurdo, estão tirando as pessoas de casa. Vamos lá, vocês pedem para seguir o dinheiro. E a polícia está seguindo o dinheiro, né? E vai ter, na ponta, uma reação evidente. O Comando Vermelho, o Terceiro Comando e as milícias descobriram um problema das capitais, que é o problema habitacional. Se o governo não conseguiu oferecer casa, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando e as milícias estão oferecendo casas, né? Então, essa é a grande dificuldade. E para enfrentar isso, infelizmente, no primeiro momento, tem que tirar, sim, o morador. Olha, vamos demolir isso. Já emenda nisso, Pimentel, se você puder. Fala isso, essa sensação, às vezes, que a gente tem, ou que alguém possa ter desse discurso de que, ah, pera lá, eles estão fazendo coisa que o governo não está, então também não é assim. Qual é o perigo desse discurso? É a ingenuidade da pessoa culta, que estuda, que lê jornal, que... Que às vezes vê de longe uma situação, né? E a ingenuidade também do trabalhador que ganha um salário mínimo por mês e quer fugir do cigarro com o imposto, não quer abandonar seu vício, né? E, olha, inveja... Só uma coisa, viu? Eu não sei se a gente está checando essa jujuba aqui, se ela é falsificada, hein? Trouxemos especialista aqui. Vamos mandar checar. Elas não são baratas, né, Fabi? Mas isso não quer dizer que sejam originais. Fica aí a dica, hein? Mas eu conheço um pouco disso aí, viu? E aí? É, está na textura certa, a fica está em quantidade de... Ninguém passou mal até hoje também, há quatro anos de jujuba. Na última vez eu comi essa porra quase toda. É verdade. Fiz um test-drive e está tudo certo. Desculpa, Pimentel. Mas o... A questão da ingenuidade, imagina lá um... Eu até entendo uma pessoa que está de longe... Sim. Que é um intelectual que olha e vê como uma coisa romântica, ah, o Estado não chega, pelo menos... Agora, existe também a pessoa que está lá e tem essa visão também? Lógico, lógico. Assim... Por quê? Porque a pessoa não quer ver, ou então a ideologia é mais forte do que a cabeça dela. De novo, eu trago essa situação hoje no Rio de Janeiro. A polícia finalmente descobriu, seguiu o dinheiro e descobriu que as facções estão no mercado da habitação. Então, eu tenho que demolir aquilo ali. E aí começa o discurso... Não, não pode tirar a casa. Tem uma proposta de uma vereadora aí do Rio de dar a casa para o morador. Muito legal. Só combina isso com o comando vermelho e com o terceiro comando. Porque eles vão cobrar assim mesmo, né? Aquilo é a propriedade deles. Então, na questão de perseguir o patrimônio, é chegar no cigarro, é chegar no combustível, é chegar na bebida alcoólica, é chegar na obra de engenharia, na construção civil, é chegar na refinaria. Eu quero saber quem é o Sacana... Quem é que está formulando esse combustível frio, né? É porque isso vem de alguém. Eu quero saber quem é o Sacana...